Oh, doutor Vazilio Horta, ah, então agora já não é número 1 em eficiência financeira. É pá, é uma chatice, já não pode ir para a SIC dizer que é o número 1 em eficiência financeira. Como sabe, fomos a câmara do país todo, número 1 em eficiência financeira. Nem para o Correio da Manhã. A câmara de Sintra, número 1 em eficiência financeira. Quer dizer, nem para o ar nenhum, porque já não é o número 1 em eficiência financeira. Doutor Vazilio Horta, esta é uma mensagem de solidariedade. Nas horas mais difíceis devemos, pronto, pôr de parte estas nossas divergências e ser solidários uns com os outros. O senhor que tanto orgulhava Sintra por ser... Como sabe, fomos a câmara do país todo, número 1 em eficiência financeira. Exatamente, foi isso que disse na SIC e... A câmara de Sintra, número 1 em eficiência financeira. Exatamente, também dizia no Correio da Manhã. Agora, segundo parece, injustiça, seguramente, já não vai poder voltar a dizer isso. Porque, segundo ali, no Observador, o senhor já não é... A câmara de Sintra, número 1 em eficiência financeira. Exatamente, o número 1 em eficiência financeira. Agora, o número 1 em eficiência financeira é o Porto. Pronto, o segundo lugar também não é mau. Hã? Só um bocadinho. Ai, mas o segundo lugar é a Lagoa, no Algarve. Mas pronto, o terceiro lugar ainda está no pódio e... Hã? Só um bocadinho. Ai, o terceiro lugar é a Ronches. Até onde é que está o Basílio? É pá, façam um pódio com mais graus. Pronto, não quer dizer que não tenham uma grande eficiência financeira. Tem que ter. Então, para ter cento e não sei quantos milhões no banco? Hã? Ah, mas esse dinheiro dos Sintra, devia ser... Para melhorar a vida dos Sintra, se não para estar no banco a render juros? Mal, a gente assim não se entende. Afinal, o homem é número 1 em alguma coisa ou não é? Ah, já não é número 1 em nada. Para mim nunca foi, mas pronto, olha, este vídeo não tem sentido nenhum. Hã? Leram o grande amor da minha morte? Vem aí o Natal. Não compre nas grandes livrarias. Compre nas livrarias só se ele estiver em exposição. Se não tiver em exposição, eu faço-lhe um apelo. Não o compre nessa livraria. Encomende pela internet, diretamente para a editora Chiado. E ele, conforme viu aqui, vai parar à sua casa. O grande amor da minha morte é o meu primeiro romance. Já estou a escrever outro. E eu sei que você vai gostar de o ler. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço, ao Guilherme Leite. Porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. E se quiser saber mais, tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão para dizer que gostam. Eu estou contente com isso.